Na verdade meu nome é Denise Polite Teixeira E o meu amigo querido Daniel Filho que sugeriu Dumont e ficou Eu comecei a fazer cinema numa época onde o cinema era muito transgressor E tinha que ser porque era só disso que a gente podia falar, não é? A gente estava numa ditadura militar, você não podia falar de nada Era tudo censurado, exceto sexo e violência A gente estava numa ditadura militar, você não podia falar de nada Eu me apaixonei pelo cinema e continua sendo, é a minha mídia favorita Eu gosto de cinema, de película mesmo, eu acho que cinema tem uma coisa tão mágica Que te vai pelo olho, um close de cinema, um close up É do tamanho de uma sala, você está numa sala escura, é aquela coisa imensa Você vai dentro da alma da pessoa Isso para o ator, para mim, é maravilhoso, é mágico Eu acho que você vai dentro da aula, eu acho que você vai dentro da aula Obrigado.